Turma, estou colocando aqui a nossa aula para gravar, tá? E fique à vontade para qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês desejam fazer, tudo bem? E aí, nesse momento, a gente vai falar agora sobre o conteúdo que está relacionado às medicações utilizadas para o tratamento do diabetes. É uma aula mais simples, é uma aula pequena, porque na aula passada nós falamos sobre a fisiopatologia da diabetes e agora a gente vai falar do tratamento dessa diabetes, tá? E aí, turma, falando para vocês mais adequadamente sobre esse perfil, essa característica dessa aula, eu comentei para vocês que, de modo geral, o tema da aula era insulina e hipoglicemiantes orais. E eu até comentei para vocês, mas por que que é insulina e hipoglicemiantes orais? Porque não é tudo hipoglicemiantes? Porque, na verdade, turma, a insulina, ela não é administrada por via oral. Ela é administrada por via subcutânea, injetável, ou mais recentemente foi desenvolvida insulina inalatória, por via respiratória, certo? Nesse sentido, nós temos os fármacos que são utilizados por via oral, que são os hipoglicemiantes orais, tá? E aí nós vamos falar da insulina e depois a gente vai falar dos hipoglicemiantes orais. Em relação aos hipoglicemiantes orais, nós temos aqui, aliás, dentro das características das insulinas, é importante nós compreendermos que tipo é, né? A insulina, gente, é um hormônio, é uma proteína, né, produzido pelas células beta do pâncreas. Então, né, a insulina é um hormônio polipeptídeo, consistindo em duas cadeiras peptídicas unidas por pontes de sulfeto, tá? Então, é um hormônio, como eu comentei pra vocês, é produzido de modo geral pelas células beta do pâncreas. E aqui tá falando, né, é um hormônio polipeptídico. Ou seja, é uma proteína, tá? A insulina, gente, ela é sintetizada como um precursor, que é a pró-insulina. E essa pró-insulina, ela acaba sendo hidrolisada e forma insulina e peptidio C nas células beta. Então, não é que as células beta já produzem insulina, mas as células beta, elas produzem a insulina a partir de um precursor, que é a pró-insulina, tá? E aí, essa pró-insulina nas células beta sofre hidrolis, né, que é a perda da molécula de água e, consequentemente, forma a insulina e o peptidio C. E aí, essa insulina agora está na célula beta. Consequentemente, o que é que acontece? Essa insulina, ela precisa, né, de modo geral, ser retirada da célula beta e ir pra corrente sanguínea pra exercer aí a sua função, a sua ação. Olha só. A secreção de insulina é regulada não só pelos níveis sanguíneos de glicose, mas por certos aminoácidos, outros hormônios e mediadores autonômicos. O que seria isso? Na aula anterior, eu comentei pra vocês que uma das maneiras que faz com que ocorra a produção da insulina é o aumento da glicose no sangue. Contudo, não é somente isso. Existem outras características que fazem com que ocorra a produção dessa insulina, como a presença de alguns aminoácidos, outros hormônios ou mediadores autonômicos, tá? Que pode levar à ativação da produção da insulina. Gente, e pra isso acontecer, né, pra liberar essa insulina das células beta, a necessidade de consumo do ATP bloqueia também os canais de potássio e aumenta o influxo de cálcio para dentro da célula. E isso vai resultar na secreção da insulina. Então, é uma cadeia de informação para que ocorra a secreção da insulina. Primeiro, se produz a insulina, após produzir a insulina, ela precisa ser secretada e existe uma cadeia para que ocorra essa secreção. Como? Aumentando a produção de ATP, lembrando, gente, que a ATP é adenosina trifosfato cíclico, né, que no caso ocorre a produção desse ATP. E isso faz com que ocorra o bloqueio dos canais de potássio e bloqueando os canais de potássio, aumenta o influxo de cálcio para dentro da célula, da célula beta. E esse influxo de cálcio dentro das células beta favorece o aumento da produção de insulina, da, desculpa, da secreção de insulina. Gente, a insulina, ela é produzida endogicamente, como também pode ser produzida sintetizada, né, exógenicamente, e é produzida por tecnologia do DNA recombinante. E a administração para o tratamento do diabetes é principalmente por via subcutânea, apesar de que mais ou menos dois anos foi autorizada e produzida a insulina por via respiratória ou inalatória, tá? Turma, existe vários tipos de insulina. Essas insulinas, elas têm uma classificação e essa classificação e o tipo de insulina vai depender da característica, do início do efeito, do período da concentração máxima e a duração do efeito, né? Já que eu vou falar para vocês essa classificação aí das insulinas em si. Então, o que classifica a insulina, de modo geral, é o efeito, o período da concentração máxima e a duração dos efeitos. A célula A, e aí, né, quando a gente vai e pensa, né, vamos dizer assim, quando a gente pensa nessa característica, ah, então tem várias insulinas, né, qual seria a insulina mais adequada para o paciente que é diabético? Tudo vai depender do quê? Do paciente, da característica da doença. Então, a seleção mais apropriada ou a combinação de diversos tipos depende da resposta individual ao fármaco, das condições do diabetes e dos hábitos do paciente. Ou seja, eu preciso entender o paciente, eu preciso compreender o paciente para saber qual tipo de insulina vai ser indicada, prescrita para esse paciente. E, além disso, turma, não necessariamente é só um tipo de insulina. Nós podemos prescrever, nós não, né, mas os prescritoras podem prescrever mais de um tipo de insulina para o mesmo paciente, tá? Inclusive, para ser indicada ao mesmo tempo, ou depois de algum tempo, ou no mesmo dia. Gente, a insulina, ela pode ser extraída do pâncreas do boi, que é a insulina bovina, ou a do pâncreas do porco, a insulina de suíno. Ou por meio de biotecnologia com obtenção de moléculas idênticas de insulina humana, que é a mais utilizada aí e produzida para a comercialização. E aí, como eu estava falando anteriormente para você, gente, a insulina, né, ela tem uma classificação. E essa classificação vai depender de três características. Da duração do efeito, do pico máximo e do próprio início do efeito, tá? De modo geral, a insulina, ela pode ser classificada inicialmente de acordo com a duração do efeito. Nós temos, assim, as insulinas de preparação curta ou rápida. Lembra que isso é a duração do efeito. Se eu estou falando que a insulina é de ação curta ou rápida, significa que o indivíduo, ele vai ter o efeito rapidamente hipoglicemiante ocasionado pela insulina. Nós temos aí as preparações de insulina de ação intermediária, tá? Nós temos a preparação de insulina de ação prolongada ou de longa ação, tá? Então, estou mostrando para vocês aqui a classificação da insulina de acordo com o seu efeito. Então, de ação curta ou rápida, de ação intermediária, de ação prolongada ou de longa duração, tá? Só para vocês terem ideia, gente. A insulina de ação curta ou rápida, geralmente, ela tem início de ação em 30 minutos. Geralmente, a de insulina de ação intermediária, ela tem ação aí entre 1 a 3 horas, tá? E o início, tá? Da ação. E as de preparação longa ou... ou prolongada, tem início de ação aí com 90 minutos, tá? E aí, nós temos alguns exemplos de insulina de ação curta, como a insulina regular, insulina lispro, insulina asparte e insulina glulizina. A de ação intermediária, gente, que sem dúvida é a mais consumida, é a mais prescrita para os pacientes, é a insulina NPH humana, tá? Que é uma suspensão de insulina zinco cristalina associada com o pH neutro, a protomina, tá? E a de ação... e as insulina de ação prolongada, nós temos a insulina glagina e a insulina determi. E ainda tem outras também, tá? Por exemplo, é... insulina degludeca, ok? Então, gente, o foco aqui inicial desse slide é vocês compreenderem esse ponto B aqui, tá, gente? É muito importante essa compreensão dessa característica C, dessa característica aqui. Insulina de ação curta, insulina de ação intermediária e insulina de ação prolongada, tá? Só para vocês compreenderem esse aspecto. E essa classificação, ela está associada ao quê? Ao efeito. O de ação curta, inicia o efeito até 30 minutos. De ação intermediária, de 1 a 3 horas. E de ação prolongada, inicia o efeito com 90 minutos. E aí, qual dessas daqui vai ser indicada para o paciente ou quais vai ser indicada para o paciente? Vai depender do paciente, da característica do paciente em si, tá? Alguma dúvida, turma? Alguma pergunta sobre insulina? Não. Então, vamos lá. E agora, a partir desse momento, nós vamos estudar os hipoglicemiantes orais. Gente, pelo próprio nome está dizendo, hipoglicemiantes orais. Ou seja, são substâncias que vão diminuir a glicose na corrente sanguínea, que são administrados por via oral. E eles são classificados, né? De acordo com as suas características. Nós temos os secretagogos de insulina, que o próprio nome já está dizendo. Secretagogos. O que é isso? São substâncias que vão ajudar a secretar a insulina do pâncreas. Nós temos aqui duas classes. As sulfonilureias e análogos da miglitinida, que eu vou explicar mais na frente para vocês. Nós temos também, turma, os sensibilizadores à insulina. Gente, lembra que um dos primeiros passos para que a pessoa seja diabética é a resistência à insulina, tá? O que é isso? O indivíduo, ele produz a insulina, mas a insulina já não faz o efeito que deveria fazer, diminuindo o açúcar da corrente sanguínea. E dentro dessas classes, nós temos as biguanidas, ou as tiazolidadionas ou glitasonas, tá? Nós temos, gente, os inibidores da alfaglicosidase. Nós temos os derivados da definilalanina. E os inibidores da dipepidilpeptidase 4, ou DPP4, tá? E qual seria o função, já que eu vou falar para vocês, isso daqui, gente, não são os fármacos, aqui são as classes. Já que eu vou falar para vocês dos fármacos pertencentes a essas classes, e também a ação, o efeito. Gente, qual a finalidade de se tomar esses fármacos? O objetivo, gente, é tentar controlar ou manter o nível de glicose mais próximo da normalidade, tá? Por exemplo, deixar em níveis em jejum menor que 100 miligramas decilitro, tá? E pós-prandial menor que 140 miligramas decilitro, que é a concentração de glicose, que geralmente não vem a causar danos ao organismo. Então, recapitulando, só para vocês compreenderem e fixar melhor. Os hipoglicemiantes orais, né? Os agentes hipoglicemiantes orais, ou também chamados de anti-hiperglicemiantes orais, atuam por diferentes mecanismos de ação. E aí a gente fala de três rapidamente desses mecanismos. Nós temos os hipoglicemiantes orais, que aumentam o suprimento insulínico, que é chamado secretagogo de insulina. Entre eles, nós temos a sulfonilureza, os análogos da meglitinida e derivados da defenilalamina. Então, todas essas classes aqui, essas três, têm como função aumentar a produção de insulina e, consequentemente, ajudar na secreção dessa insulina. As outras classes favorecem o aumento da ação da insulina, né? Ou seja, esses fármacos, é como se eles dessem uma força para a insulina. São chamados de sensibilizadores da insulina. Entre eles, nós temos aqui as biguanidas e a tiazolidadionas, tá? Ou as glitasonas. E o terceiro, nós temos os inibidores da absorção rápida de carboidrato, pois atua no retardo da sua absorção. Nós temos os inibidores da alfa-glicosidade. O que seria isso? Essa terceira aqui. Lembra, gente, que o problema do diabetes em si é o excesso de açúcar na corrente sanguínea. E esse açúcar, ele vem da onde? Vem dos carboidratos. Então, tem aqui um fato, tem classe que acaba inibindo a absorção dos carboidratos. Não absorvendo os carboidratos, consequentemente, vai ter uma diminuição desse açúcar na corrente sanguínea. Quais são os locais de ação dos hipoglicemiantes orais, tá? Então, os hipoglicemiantes orais, apesar de ter uma especificidade no seu efeito, tá? Nós temos aqui alguns locais que eles podem agir, tá? Eles podem reduzir a produção excessiva de glicose no fígado, ou seja, diminui a formação do glicogênio hepático, que é um risco e é algo ruim para o paciente que é diabético. Os hipoglicemiantes orais diminuem a absorção dos carboidratos, eles acabam estimulando a secreção de insulina para pegar a glicose e consumi-la. E também, os hipoglicemiantes orais, eles podem reduzir a resistência periférica da insulina, ou seja, dar força para a insulina. Todas essas ações somadas ou individualmente acabam reduzindo a glicose da corrente sanguínea. E aqui, turma, nós vamos para a nossa primeira classe, tá? Vamos para a nossa primeira classe, que são as sulfonilureias. São derivados das sulfonamidas, tá? Gente, sulfonamida é um grupo farmacológico aí responsável por alguns efeitos antibacterianos, tá? As sulfonilureias estimulam a liberação de insulina pelas células beta do pâncreas. As sulfonilureias reduzem os níveis sanguíneos do glucagon, tá? Turma, reduzem os níveis sanguíneos do glucagon. Lembra que eu falei na aula passada que o glucagon é o hormônio antagônico da insulina. E a função do glucagon é pegar o glicogênio, quebrar e liberar mais glicose na corrente sanguínea, o que é ruim para o paciente que é diabético. Por isso que reduzindo o nível de glucagon é muito bom. A sulfonilureia, gente, também acaba aumentando a ação da insulina, né? Fazendo com que a insulina ligue-se à insulina em tecidos alvos e receptores, favorecendo a ação da insulina e, consequentemente, o consumo da glicose. Mas, para que esses fármacos, eles agem, eles tenham efeito, precisa ainda o corpo produzir insulina, né? Precisa ter insulina para essa ação. Qual é o mecanismo de ação das sulfonilureias? Gente, olha só. As sulfonilureias, gente, elas têm a capacidade de bloquear o canal de potássio. Bloqueando o canal de potássio, o canal de cálcio, ele se abre, entra-se mais cálcio na célula e isso faz com que ocorra uma desgranulação da insulina na corrente sanguínea, tá? Então, a insulina funilureias bloqueia o canal de potássio, o canal de cálcio se abre, entra mais cálcio, né, intracelulamente e ocorre a desgranulação da insulina pelas células beta e liberando a corrente sanguínea. Quais são os fármacos que são pertencentes às sulfonilureias? Nós temos de primeira, segunda e última geração, tá? Nós temos aqui, de primeira geração, a clopropamida, que é o nome comercial de abinese. Nós temos a cetoxamida, que é o dimelor. Tolasanida, que é a tolinilase, tobutamida, que é o rastinon. Nós temos o tão famoso glibeclamida, tá? Que é um dos mais usados de segunda geração. Glipezida e gliclazida. E nós temos também o de última geração, que é o mais usado, que é a glimepirida. Os fármacos sulfonilureias mais usadas, gente, é essa glibeclamida e a glimepirida, tá? Turma, outra classe, né, de fármacos que são usados aqui para o efeito, tá? Outra classe que é utilizada aí como efeito anti-hipoglicemiante ou anti-hipoglicemiante é os análogos da meglitinida. Gente, olha só. Dentro dessa classe, nós temos duas substâncias, a rebaglinida e a nateglinida, tá? Embora não seja sulfonilureia, os análogos da meglitinida têm ações semelhantes. Se liga em receptores diferentes da sulfonilureia e é mais usado para regular aquele excesso de glicose pós-prandial, tá? E de modo geral, eles agem praticamente da mesma maneira, tá? Lá nos receptores, favorecendo aí uma secreção dessa insulina. E aqui, nós temos também, turma, uma das classes de fármacos mais usadas para o tratamento do diabetes mellitus, que é a bigonida. Que dentro desta classe, nós temos o fármaco metiformina, tá? Olha só, turma. As bigonidas, no caso, a metiformina, é um sensibilizador da insulina, ou seja, esta classe, gente, ela aumenta essa ação, ela dá força para a insulina em si, tá? As bigonidas aumentam a capacitação de glicose e sua utilização pelos tecidos alvos, tá? Diminuindo, assim, a resistência à insulina. E as bigonidas, assim como as sulfonilureia, elas precisam de insulina para ter efeito, tá? Quais são as possibilizações de como as bigonidas, elas agem no organismo, diminuindo esse açúcar? Gente, elas acabam levando a estimulação direta da glicose nos tecidos, com o aumento da remoção de glicose do sangue. Ajuda na redução da gliconeogênese hepática, ou seja, diminui a formação do glicogênio. Reduz a absorção de glicose pelo trato gastrointestinal, então diminui a absorção de açúcar. E também reduz o nível de glucagon, ou seja, atua de várias maneiras para que possa diminuir esse açúcar. Por isso, gente, que a metiformina é tão boa, porque é um fármaco que age de várias maneiras, diminuindo aí o açúcar sanguíneo. Quais são os fármacos que pertencem aqui às bigonidas? Nós temos a feformina, a buformina e a metiformina, que é a mais usada e a mais consumida e a mais conhecida por todos, tá? Turma, eu não sei se vocês já perceberam, né? Mas é muito comum associar, tá? É muito comum associar a metiformina à glibepirida, tá? Ou à glibeclanida. Ou seja, é muito comum associar uma bigonida a uma sulfonilurea. A sulfonilurea. Por quê? Porque, lembra, gente, a bigonida, ela sensibiliza a insulina, enquanto a sulfonilurea, ela estimula a produção de insulina e a secreção. Então, são duas substâncias atuando de modos diferentes, uma potencializando o efeito da outra. Gente, a outra classe utilizada para o tratamento do diabetes mellitus são as tiazolidadionas, tá? Ou glitasonas. Nós temos, por exemplo, aqui o bioglitasona, que é a actose, e a rosiglitasona, que é a avandia, tá? Como é que eles agem, de modo geral? Eles estimulam receptores, que são gamas nucleares dos receptores musculares e adipose, levando ao aumento da sensibilidade à insulina, aumentando o metabolismo oxidativo da glicose. Resumindo, em outras palavras, esses fármacos, gente, eles acabam agindo em receptores, que são gamas nucleares, ou seja, receptores internos, ou receptores nucleares, ou receptores da família 4, que vão fazer o quê? Quando esses fármacos agem, esses receptores, esses receptores acabam levando a informação para a sensibilização da insulina. O tecido fica mais sensível à insulina. A insulina se liga ao tecido e consegue aí estimular a entrada de glicose para a célula e, consequentemente, essa oxidação da glicose. Esses fármacos, gente, eles suprimem a gliconeogênese no fígado, ou seja, deixem de produzir glicogênio hepático, que isso é muito bom, porque se tem menos glicogênio hepático, vai ter menos efeito do glucagon, vai ter menos glicose no sangue. E também, eles precisam da insulina para ter a sua ação. Por isso, turma, que os fármacos hipoglicemiantes orais, eles têm que ser indicados para paciente tipo 2, e não para paciente tipo 1, porque é o tipo 2 que, de modo geral, ainda produz insulina e esses fármacos ainda conseguem fazer efeito. Gente, os inibidores da alfa-glicosidase, né? Nós temos aqui os fármacos arcabose, que é o glucobai e o miglitol, tá? É usado no tratamento do diabetes tipo 2. E como é que funciona, tá? O próprio Tom está dizendo, inibidores da alfa-glicosidase. Gente, a enzima alfa-glicosidase, ela tem uma função. A função dela é fracionar, é quebrar a sacarose, o amido e a maltose. Aqui nós temos dois de sacarídeo, que é a sacarose e a maltose, e o amido, que é um polissacarídeo. Toda vez que tem a quebra da sacarose, do amido e da maltose, esses carboidratos, eles vão dar origem aos monômeros dele. E esses monômeros é glicose e outros açúcares. E são esses monômeros que são absorvidos para a corrente sanguínea, tá? E aí, o que é que acontece? Quando se utiliza o arcabose, que é inibir a alfa-glicosidase, o que vai acontecer? Vai impedir a degradação da sacarose, do amido e da maltose. Consequentemente, não vão ter esses monossacarídeo, esses açúcares. Então, não vai ser absorvido. E aí, diminui a quantidade de açúcar na corrente sanguínea. A outra classe de fármacos são os inibidores da enzima dipeptidilpeptidase 4, ou DPP4, tá? Como, por exemplo, a citagliptina, que é a genovia. São ativos por vioral e também para o tratamento do diabetes tipo 12. Esse fármaco, gente, a genovia, ele inibir a enzima DPP4. O que é isso? Gente, a enzima DPP4, ela tem a função de inativar o hormônio incretina. Qual a função do hormônio incretina? O hormônio incretina, gente, favorece a liberação de insulina e diminui a produção de glicose pelo fígado. Ou seja, isso é muito bom, tá? O hormônio incretina é muito bom, porque acaba ajudando a liberar mais insulina e impedir a formação de glicogênio no fígado. Contudo, essa enzima DPP4, ela acaba inativando a incretina. Então, isso não é bom. E aí, o que a genovia faz? Inibe a enzima. Se a enzima é inibida, a incretina vai ter maior quantidade e aí vai liberar mais insulina. A síntoma, nós temos também os fármacos chamados incretinamiméticos. O que são fármacos incretinamiméticos? São fármacos que, é exemplo, a hexanatida, que esses fármacos, eles fazem o papel da incretina. Qual é mesmo o papel da incretina? Levar a liberação de insulina e também impedir a formação do glicogênio, tá? E esses fármacos aqui, eles acabam melhorando a secreção de insulina, retardam o esvaziamento gástrico, diminuem a ingesta alimentar, diminuem a secreção pós-prandial do glucagon e promovam, além disso, a proliferação das células beta. O que isso pode ser bom, se ainda for possível ter essa proliferação, porque vai ajudar na produção de insulina. Aqui só um exemplo, turma, para vocês compreenderem melhor o que seriam esses fármacos em si, né? Incretinamiméticos, tá? Lembra, gente, que o nosso organismo, ele produz, né? Essa incretina, tá? Que seria, de modo geral, essas bolinhas brancas, né? Produzidas lá no intestino. Essas incretinas acabam agindo no pâncreas, onde vai ajudar as células beta a liberar a insulina e as células alfa diminuem a liberação do glucagon. Isso aqui é excelente para aumentar o efeito da glicose, a captar a glicose, né? E diminuir o efeito da formação do glicogênio, tá? E por último, turma, nós temos a nossa última classe de fármacos hipoglicemiantes, que é o Stalix, nome comercial. Nós temos a Nateglinida, que são compostos derivados do aminoácido definilalanina, tá? Gente, o aminoácido definilalanina é um aminoácido que estimula a liberação de insulina das células beta do pâncreas. E aí, o que é que acontece? Esse fármaco aqui, ele acaba literalmente, acaba literalmente favorecendo aí o mesmo efeito dessa insulina, tá? Ou seja, ajuda, aliás, por ele ser análogo ao aminoácido, ele acaba agindo como aminoácido, que é o quê? Estimulando a liberação aí de insulina pelas células beta do pâncreas. Turma, alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professores. Ótimo, obrigado, Michele. Gente, assim, nós encerramos o nosso conteúdo de diabetes, e na próxima semana, aí eu vou só organizar, ver a possibilidade da prática, e eu comunico o líder para passar para vocês, tá bom? Se não, nós vamos ter o nosso último conteúdo. Um abraço. Oi, Ludmila. Deixa eu lhe falar, é porque, como eu só mudei para a noite, é sem de semestre, eu não estou em grupo de farmacologia nenhuma, e não sei se como é que vai ser, como é que eu vou saber se vai ter prática ou não, como é que vai ser. Ludmila, não tem nenhum grupo, viu, de farmacologia, tá bom? Se você desejar, você pode pegar o meu telefone e mandar mensagem para mim na próxima.